Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, queridas almas infinitas de luz. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Crotidão. O canal onde você encontra as melhores orientações, direcionamentos e revelações de possíveis acontecimentos na sua vida. Vamos para mais uma semana de leitura de tarot para os signos. Para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos. Eu sou terapeuta, mestre, facilitador e quântico integrativo e oraculista. Sou o fundador e idealizador aqui do canal. Antes de mais nada, já vou dizer para vocês as opções para você já ir pensando em qual que você vai escolher. Na opção número 1, com o tarot das fadas, o Shadowscape, o Quartos do Fumê. Na opção número 2, tarot hermético com a Jaspe Leopardita. Você pode assistir as duas leituras e ver qual o ressoal mais na sua energia. Você pode fazer uma pergunta para cada monte ou você pode entregar de fato para o universo e escolher uma das opções e analisar, adequar a sua realidade. E lembrando que é uma leitura coletiva e intuitiva. Não vai ressonar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai ressonar sua energia. Pega para você somente o que é seu e assista também seu ascendente, sua lua, os signos fortes dentro do seu mapa astral. Que aí você vai ter ainda mais orientações, direcionamentos e revelações. É o seguinte, recadinhos do dia. As leituras do mês de outubro da Juliana lá no nosso Brasil já estão no ar. No final do vídeo você tem o link para você clicar e assistir. E se você é uma pessoa que gosta de colecionar tarot ou trabalha com tarot, não tem esses decks, mas sentiu o desejo de adquiri-los. Aqui na descrição desse vídeo eu sempre deixo os links para quem quiser adquirir. E aqui na descrição tem também os dois links do ebook de animal de poder para clore que a Juliana lá do Ato Brasile produziu para todos nós. E tem também o link para aquisição do ebook de manifestação através da lei da atração produzido pelo canal Seu Astral. Lembrando que o Seu Astral e o Astro Brasile são canais parceiros do Espaço Gratidão. Então convido você a se inscrever nesse canal. E eu queria fazer uma pergunta. Você já faz parte da comunidade do Espaço Gratidão? Se você não faz, sugiro você passar a fazer. Uma, porque você não paga nada por isso. E duas, porque quem está na comunidade do Espaço Gratidão tem acesso a benefícios exclusivos como desconto, conteúdos exclusivos também. E tem mais. Logo, logo, já já, eu e a Xuxu, nós vamos começar a oferecer mapa astral para todos vocês. A gente está terminando, estamos ajeitando, estamos afinando todas as coisas. E para quem é da comunidade, haverá um desconto super especial de inauguração desse novo trabalho. Então, fica atento se você não entrou ainda. Entre, é só entrar em contato comigo. Aqui na tela vai aparecer algumas vezes o meu número de telefone. Então, entre em contato comigo. Me chama para agendar uma consulta, para agendar um curso, para entrar na comunidade. E você será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Outro ponto muito importante. Portal 1010 chegando. E nós vamos fazer um ritual coletivo, utilizando a mesa radiônica com a proposta de... O que você deseja mudar radicalmente na sua vida? Entre vários aspectos energéticos presentes nesse dia. O Arcano Regente e a Roda Fortuna e pensando em tudo isso. Eu e a Xuxu criamos esse ritual coletivo. No final do vídeo, tem o link para você clicar e ir lá assistir um vídeo que eu preparei sobre o portal. Sobre esse ritual coletivo, explicando todos os aspectos energéticos. Qual que é a proposta da mesa. E eu tenho certeza que depois de assistir, você com certeza vai querer participar desse ritual. Porque será maravilhoso. Já estamos divulgando aí a terceira edição da Jornada de Arcanjo Miguel de 21 dias. Então fica ligado. Façam as suas inscrições. Quem tiver dúvida, me pergunta. Está feito todos os recados. Então, sem mais delongas. Bora para o que interessa. Bora para as leituras. Touro! Para você que escolheu a opção de número 1, quarto do fumê. Bora lá! Quatro de copas. Cinco de espadas. O julgamento. No fundo do deck, a gente tem um 10 de ouros. Embaixo, eu tenho uma rainha de pau. Taurinos e taurinas. Certo? Estão aí, porque estou me conectando com os taurinos e taurinos aqui, que estão olhando na direção errada. Estão reclamando de barriga cheia. Estão tão desanimados, que não estão conseguindo perceber as bênçãos. As benesses. Os presentes que tem já à tua disposição. Que já estão à sua volta. Cuidado para não perder oportunidades. Porque assim, cinco de espadas. Presta atenção, porque tem algo surgindo aí. Provavelmente. Tá? Alguma coisa que você vai ter que escolher. E você precisa ter muito cuidado para fazer a sua escolha. Para não se arrepender. Né? Para não se frustrar depois. Alguns de vocês podem estar desanimados. Achando que também, né? Aqui já é um outro grupo. Alguns de vocês podem estar desanimados. Porque vocês buscaram algo. Que vocês queriam muito. Conseguiram. Mas. Não está sendo como você imaginou. Não está sendo como você idealizou. E vem uma certa frustração. Porque você esperava mais. Tá? E o universo diz. Sai dessa energia. Porque está chegando o momento de julgamento. Momento de colheita. E aí a pergunta que fica é. O que que você plantou? O que que você está plantando? O que que você está fazendo? Na hora desse julgamento. Você vai receber coisas boas? Ou vai receber coisas ruins? Aqui nós temos um renascimento. Nós temos uma reconexão. Com a tua essência. Lógico que se você. Plantou sementes boas. Lembrando que permanecer nessa energia de desânimo. De frustração. De arrependimento. É um mau plantio. É uma má semente. Você não vai colher nada de bom. Com esse tipo de semente. Muito pelo contrário. O que você vai colher. É. Coisas ruins. Negatividade. Então aqui. Há uma importância muito grande. De taurinos e taurinas. Pararem de ficar reclamando. Desanimado. Pararem de ficar. Olhando demais para o passado. Olhando demais para o futuro. Se focar no momento presente. Porque assim. Para quem não está. Na energia que eu falei para você. Que conquistaram. Está arrependido. Não foi como queriam. Tá. Presta atenção. Porque tem uma reviravolta. Tem uma reconexão. Tem um renascimento aí. Para aqueles que. Vão. Passar. Por uma escolha difícil. Nos próximos dias. Presta atenção. Porque. Talvez a tua colheita. O teu julgamento. A tua bênção. Ela venha. Através dessa escolha. E se você não estiver prestando atenção. Você vai perder uma grande oportunidade. E detalhe. No fundo do deck. A gente tem o que? Um 10 de ouro. Propriedade. Realização. Materialização. Vocês felizes. Com família feliz. Eu não sei se aqui. É afetivo. Amoroso. Se é profissional. Financeiro. Você precisa analisar. E perceber. Como que se encaixa essa mensagem na tua energia. É hora de elevar o teu poder pessoal. Sua autoestima. Acreditar em você. Usar o teu magnetismo. Porque vem um novo começo aí. De muito entusiasmo. E de muita empolgação. Pagem de Paulo. Me fala de você começando algo aí. Que vai deixar você assim ó. Entusiasmadíssimo. E nós estamos falando de algo que você. Vai fazer. E consequentemente. Vai cocriar uma nova realidade na tua vida. Então. Abra a tua mente. Só vai para de ficar. Né. Olhando só. O negativo. Olhe também as partes positivas. Que aí fica mais fácil de você. Inclusive desenvolver resiliência. Se você vai ficar por aqui. Gratidão. Deixa seu like. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho. Segue a gente nas outras redes sociais. Se você vai continuar comigo. Bora lá para a leitura número 2. Para você que escolheu a JASP Leopardita. Bora lá. A força. O sete de paus. A roda da fortuna. E no fundo do deck. A gente tem uns cinco de ouros. Embaixo desses cinco de ouros. A gente tem estrela. Ou seja. Se tem alguém aí. Passando por miséria. Né. Muita preocupação. Doença. Estacismo. Carente. Isso está prestes a acabar. É lógico que. Desde que. A força. Né. Você domina os seus instintos. Você domina a sua força. Que você use o seu poder. Também. Porque a força fala muito sobre. Sobre isso. Inclusive da nossa energia sexual. Da nossa Kundalini. A força. Ela fala. Da. Da. Da parte. Instintiva. E. A sexualidade. Ela é muito instintiva. E a sexualidade. Não é só a questão. Dos atos. Né. Dentro de um. De um relacionamento. Ou. Vocês entendem o que eu quero dizer. A energia sexual. É uma energia criativa. E ela é instintiva. Só que. Ela precisa ser dominada. Ela precisa ser usada. Com responsabilidade. E nós não estamos falando. De atos. Nós estamos falando. De. Criação. De criatividade. Por que que nós estamos falando isso? Parece que. Que algum de vocês. Ou. Precisam. Sair. De uma defensiva. Porque. Intintivamente. Vocês estão. Se defendendo. Ou. Algum de vocês. Precisa. Acreditar. Mais em vocês. Para conseguir. Colocar a mão na massa. Tá. Ou. Realmente. Aqui. Ó. O que a gente tem. É a necessidade. De você dominar. Os seus instintos. Para que você consiga. Ser resiliente. Tá. Paciente. E também. Dominar melhor. O seu poder pessoal. E por que que eu estou falando tudo isso? É interessante. Porque assim. Algum de vocês. Podem. Passar por algum tipo de mudança repentina na vida. Da qual vocês vão precisar ser resiliente. Porque para alguns. O primeiro instinto vai ser agora. Como é que eu vou fazer para me manter? Como é que eu vou fazer para dar conta das contas? E aí. Há uma solicitação aqui. De você. Renovar a sua fé. E sua esperança. Você buscar a espiritualidade. Você acreditar no seu brilho. Acreditar no seu propósito. Acreditar que você não está aqui em vão. E que. A fonte criadora. Não colocou você aqui para passar. Necessidade. Nem para. Para ser infeliz. É o contrário. Mas nós precisamos. Aceitar. E seguir. Por esse caminho. E às vezes. Algumas coisas. E precisam abrir mão. E às vezes. A gente não quer abrir mão. Então nós temos uma energia aqui. De uma possível. Mudança repentina. Préstis a acontecer. Na vida. De. Taurinos e taurinas. Que. Algum. Vão precisar. Colocar a mão na massa. Porque eu estou vendo aqui. Que pode ser algo muito positivo. Que te tira de uma preocupação. De uma. De uma miséria. De uma estagnação. De uma carência. Como pode ser também. Aqui. A mudança. Trazendo essa sensação de medo. De passar algum tipo de necessidade. Então preste atenção. Pode ser que. Estejamos falando. De afetivo amoroso. Pode ser profissional. Você precisa adequar a tua realidade. Agora. Aqui. É muito importante. Que eu percebi aqui. Que nós temos um símbolo do Nó do Norte. Lembre-se sempre do seu objetivo. Do seu sonho. Do porquê que você levanta da cama todo dia. E vá. Porque você merece. Gratidão. Deixa o seu like. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente nas outras redes sociais. Vejo vocês na semana que vem. Namastê. Gratidão. Arroa.